Iceberg, vamos ver os jogos banidos pra levantar o clima, levantar o astral um pouquinho? Simples, porém extremamente viciante. Apesar de toda a modernidade... Jogos, o iceberg de jogos banidos do Facebook, pera. Não, não é mais 18, tá? Não é mais 18, tamo tranquilo. ...e avanço gráfico, saiba que o foco desses jogos não estava nesse quesito. Em sua grande maioria, os jogos eram compartilhados com algumas tarefas que você conseguia fazer com seus amigos, ajudando eles com alguns suprimentos e mais. Ou até mesmo indo na fazenda dos seus vizinhos e roubar algumas plantações. Enfim, né? Boa época no hostal. Mano, como que tem porra de porco? Mano, tem várias galinhas e bagulho 2D, tem um porco 3D em cima da cerca, que porra é essa? Ainda há alguns resquícios de jogos de navegador, porém em sua grande maioria... Isso parece muito Rabu Hotel. Ah, isso é Rabu Hotel. Nossa, tá mó estranho. ...tiveram que se adaptar. Ou até mesmo tomar algumas providências pra... Mano, não é doido como todo mundo chamava Rabu? Todo mundo chamava de Rabu, eu sempre chamei de Rabu. Ah, Rabu Hotel. Mas o nome é Rabu, mano. É Rabu Hotel, Rabu. Continuaram sem o funcionamento, visto que grande parte desses jogos era utilizado o Flash. Porém, sabe-se que hoje em dia esse recurso parou de funcionar, o que obviamente levou muitos jogos nostálgicos embora. Mas embora esse seja um... O teu rabo? Crucial. Alguns jogos deixaram de funcionar mesmo antes disso acontecer. Em sua grande maioria, o recurso financeiro fizeram empresas a tomar medidas tristes, encerrando seus jogos. Mesmo contra suas próprias vontades, então sim. Os tópicos que vocês vão ver nesse vídeo são bem nostálgicos. Caralho, que é esse bergu... Olha, esse icebergzaço. Vai ter tantos jogos e tantos tópicos. Mas garanto a vocês que vai ter várias coisas bem interessantes. Então, como a grande maioria já sabe, vamos começar pelas curiosidades mais conhecidas. E nos últimos tópicos, os mais desconhecidos e talvez obscuros. Espero que gostem e bora lá. Bom, alguém já entrou no teu rabo? No teu rabo? Vocês costumavam entrar no teu rabo? É bem provável que você... Mano, eu usava o teu rabo por um bom tempo, assim. Eu joguei por alguns meses o teu rabo. Não chegava a entrar todos os dias no teu rabo, mas... Jogou esse jogo, mas... Para, caralho, mano. Nossa, mano, vocês têm três anos de idade. Tô só falando do jogo até o rabo. Se não jogou, pelo menos ouviu falar sobre ele alguma vez na vida. Inclusive, esse jogo era a razão por muitas pessoas usarem o Facebook. Era muito comum você entrar no Facebook e ver... Eu criei meu Facebook em 2008 pra jogar FarmVille. Notificações de pessoas jogando esse jogo. Mas muitas pessoas deixaram de jogar, principalmente... Eu nunca vi esse jogo na minha vida. ...mito que começou a rondar esse jogo. Tipo, gerando muito medo. Tudo isso aconteceu na época em que as creepypastas tomavam conta na internet. Qualquer tipo de conteúdo que fazia sucesso, as pessoas aproveitavam dessa situação pra criar lendas e boatos por cima, inundando a internet com relatos de terror. E no Dragon City, muitas pessoas relatavam ter vivido experiências sombrias no jogo. Então, o mito consistia no seguinte. Havia um dragão. Ah, vá, né? O jogo é de dragão. Mas os boatos que circulavam é que havia um dragão amaldiçoado dentro do jogo. Um dragão com um aspecto demoníaco que assassinava brutalmente outros dragões do seu inventário. Quem encontrasse ele em seu jogo, estaria amaldiçoado para sempre. Mas caralho, eu ia querer jogar pra cacete com essa lenda. Não só no jogo, porque essa maldição seria levada para a vida real. Você não conhece o Dragon City e você tá zoando. Eu nunca ouvi esse nome na minha vida. Eu nunca vi as imagens. Eu não estou de brincadeira. Eu literalmente nunca vi isso na minha vida. Para mim, vocês estão metendo um louco absurdo. Eu nunca ouvi isso na minha vida inteira. E essas pessoas amaldiçoadas ao longo do tempo começavam a ficar esquizofrênicas e perdiam totalmente a sua lucidez. Mas isso tá muito na cara que não se tratava de uma mentira. Porque nunca teve aparição nenhuma de um suposto dragão amaldiçoado. E muito menos de pessoas que ficaram malucas ao jogar o jogo. Sem ser nesses sites de creepypastas. Mas apesar de ter sido totalmente desmitificado, muitas pessoas preferem acreditar. E até hoje não jogam jogo com medo dessa história. Eu não estou brincando. Eu juro pelo que vocês quiserem. Eu nunca ouvi essa porra na minha vida. Eu nunca ouvi falar nesse nome. Eu não estou brincando. Eu tô falando 100% sério. As outras histórias também imitam os que rondam esse jogo. Uma delas é que teve uma época que surgiram notícias que os próprios criadores do game conseguiam se apropriar das suas conversas pessoais do Facebook. Tudo isso por conta das permissões que você dava a entrar pela primeira vez. Além de ter acesso a todas as suas informações pessoais. E tinha gente que ia ainda mais longe. Porque baseado nessa ideia de informações. Algumas pessoas diziam que todas essas informações eram repassadas para pessoas que tinham interesses em certas características ou algum porte físico. Se fosse encaixado dentro dos padrões. Essas pessoas eram sequestradas para tráfico humano. Mas apesar de todos esses mitos, o jogo funcionou muito bem. E isso nunca foi o problema para o seu sucesso. O jogo funciona até hoje com suas versões lançadas para celulares e também é... Caramba, que celular fino! Porra, que modelo é esse? Tá maluco? Finíssimo! E também é possível jogar diretamente pelo computador. O jogo é grátis. E a sua forma de se manter é por meio de microtransações. Diferente da grande maioria dos jogos que eu vou citar nesse vídeo. Que não conseguiram se manter em pé. Como os jogos de navegador em grande parte utilizavam o recurso de energia ou espera... Nossa, a imagem parece ser maldiçoada, mano. Às vezes o processo se tornava meio chato e entediante. Porque muitas das vezes você queria avançar logo no jogo. Mas o que te impedia era o tempo que você precisava esperar para fazer alguma ação. E o objetivo em aplicar esse método é bem simples. A principal ideia das empresas era fazer com que as pessoas ficassem viciadas em seus jogos. Querendo ser o melhor. Esses jogos tinham na sua grande maioria a possibilidade de ver o progresso dos seus amigos. Ou seja, competitividade. E para avançar o mais rápido possível e não precisar esperar, você podia comprar alguns recursos com o dinheiro da vida real para avançar esse processo. Obviamente que algumas pessoas compravam de forma comum, utilizando seus cartões de crédito. Porém, em sua grande maioria, eram utilizados alguns programas que conseguiam modificar o código fonte do jogo. E você conseguir moedas infinitas, curtando assim o tempo das tarefas. Em sua grande maioria era possível fazer isso. Porque jogos de navegador não costumavam ter um sistema de segurança tão bom. Mas havia um jogo em particular que era praticamente impossível utilizar programas para conseguir fazer isso. Sua segurança era muito boa comparada a qualquer jogo do Facebook. Nunca se teve com o registro de pessoas que conseguiram hackear esse jogo. O nome dele é Mutante Genic Gladiators. E por que a gente toca nesse assunto, né? Bem, por conta da sua segurança e por muitas pessoas acostumadas com o fácil sistema de hackear jogos, o mesmo foi responsável por ter inúmeras contas do Facebook hackeadas. Existiam vários métodos malucos para fazer isso. Havia vários vídeos no YouTube ensinando os métodos para conseguir dinheiro fácil no jogo. Os mesmos deixavam na descrição... Nossa, esse jogo parece horroroso. ... descrição um link de um suposto hacker que te obrigava a logar sua conta no Facebook nessa página. Era praticamente igual a página do login do Facebook original. Mas o que muitos não sabiam é que quando colocavam seu e-mail e senha naquele site, imediatamente suas informações estavam sendo encaminhadas para o criador da página. Para fazer o que quiser com a sua conta. E existia também um outro método que era... As artes de alguns vídeos são legais, na real. Era muito mais fácil de manipular as pessoas a acreditar que de fato funcionava. Era um outro link. Mas essa página geralmente era bem feita. Com o logo do jogo e tudo mais. Lá você podia selecionar a quantidade de moedas que você queria. Além de muitas outras funções para tomar vantagem no jogo. Mas obviamente depois de escolher tudo que você queria, aparecia uma página de login para novamente você colocar seu e-mail e senha. Mas como as ofertas e propostas no site eram bem ambiciosas, a empolgação e a adrenalina no momento fazia muitas pessoas colocarem suas informações sem pensar duas vezes. Perdendo suas contas por uma simples atitude ambiciosa. Mas em sua mente pode ficar vagando o pensamento do porquê. Qual era o benefício em se hackear contas Facebook? E a principal ideia, ou pelo menos eu acho, é que as pessoas faziam isso para conseguir mandar mensagens desconfortantes e postar coisas esquisitas de sacanagem a esses perfis. Se você fosse rápido, você ainda conseguia trocar sua senha. Pô, na real, a maioria das pessoas, que eu saiba, a maioria das pessoas hackeava a conta como um sequestro, né? Para você pagar para receber de volta. E acabar com o sufoco ali mesmo. Mas havia situações em que os hackers conseguiam fazer uma festa na conta da pessoa, antes dela perceber. Esse tópico está mais para algo tenebroso e a mais... Morte de dois grandes jogos. ...tempo fora do contexto. Mas que também é bem triste. Porque esse jogo está incluso naquela categoria de jogos em que as pessoas passavam várias horas dentro de... Parece aquele joguinho clássico do miniclip. ...o jogo era grande. Para não falar a palavra imenso, né? E o primeiro jogo é o Dungeon Rampage. Mano, até agora apareceu um total de zero jogos que eu conheço. Eu não era um grande jogador de Facebook. Esse mesmo era fora... Não é o único jogo de Facebook que eu joguei na minha vida foi FarmView. ...de comum em quesito de gráficos. Muito avançado para os demais jogos da plataforma. Pô, parece maneiro esse. Caralho! Caralho! ...devido à falência da empresa que mantinha o jogo. Não dá para saber o real motivo que levou a empresa a isso. Já que o jogo contava com microtransações. A qual muitas pessoas compravam porque valia muito a pena. Dando recompensas dentro do jogo ou heróis exclusivos. Que tinham vários ataques especiais. O jogo era um dos... Epic Loot Vampire Hunter. Totally 1337 for the win. Caralho, isso é um diálogo gamer real. O que aconteceu? ...tudo do jogo. ...jogo ou heróis exclusivos. Que tinham vários ataques especiais. O jogo era um dos melhores da plataforma no quesito de gráficos e jogabilidade. O seu encerramento... Pô, de todos que apareceram até agora. Esse é, geralmente parece um videogame mesmo. Isso foi muito do nada. E deixou muitos jogadores surpresos. Porque imagine você jogar um jogo todos os dias. E sem nenhum anúncio de encerramento. Simplesmente some da plataforma. Bem complicado, né? Mas falando do outro jogo desse tópico. O mesmo era o Galaxy Life. Esse jogo tinha uma competitividade com o Dragon City. Então só aí dá para ver o tamanho dele, né? E tinha até um certo fundamento de sentido de competição entre os dois. Porque os mesmos tinham uma jogabilidade muito parecida. Para não dizer igual. Mas em vez de dagões, eram extraterrestres. Então o jogo se baseava na ideia de construir uma população aos poucos. Chamada de colônias. Para isso você devia cumprir missões e ir melhorando suas bases. Contava até mesmo com um sistema multiplayer. Para atacar outras colônias e conseguir recursos para sua própria. Bem parecido com a mecânica do Clash of Clans nesse quesito. E esse jogo tem uma história um pouco triste e ao mesmo tempo curiosa. Porque apesar desse jogo também conter microtransações. Diferente do jogo anterior, poucas pessoas compravam. E não é porque o jogo não tinha jogadores o suficiente. Mas sim, porque as recompensas que você ganhava ao comprar algo dentro do jogo. Não te beneficiava tanto assim. Em certas situações, essas coisas eram fáceis de conseguir. Apenas jogando diariamente. Então a empresa se viu em falência devido a falta de verbo para manter os servidores ativos. Depois de um tempo, os desenvolvedores tentaram lançar o título em uma página externa. Sem ser do Facebook. O jogo levava o nome da franquia Galaxy Life. Mas ao mesmo tempo não tinha nada a ver com o jogo anterior. No quesito de mecânica né. Ele se parecia mais com o Candy Crush dessa vez. Então muitas pessoas que jogavam a versão do Facebook. Não conseguiram se acostumar com o novo jogo da empresa. Levando novamente ao buraco. Mas engana-se você. Ao pensar que esse jogo foi esquecido. Porque atualmente há um projeto com o objetivo de reviver o jogo por completo. E trazer aos mais antigos jogadores a nostalgia de jogar esse jogo novamente. Recriando suas mecânicas básicas, mas que eram marcantes. O jogo se encontra em desenvolvimento. Essas vilarejas estão me passando uma vibe meio acampamento do ET Bilu. Com as casas redondas. Ou mesmo adicionar ele em sua lista de desejos pela Steam. Sua previsão... A certeza que é NFT. Se pá é mesmo. A própria plataforma é para ser lançado esse jogo em agosto de 2022. Será que saiu? Ou seja... Vamos ver. Eu vou descobrir. Vou descobrir. Vou descobrir. Não tem uma. Vou descobrir se saiu. Galaxy. Saiu? O que é isso? Deixa eu ver. Nossa, parece horroroso. Meu Deus. Nossa, que... Jesus, mano. Que... Ok, mano. É isso aí. Tá bem próximo. Então será que de fato esse jogo vai suprir todas as expectativas dos antigos jogadores de Galaxy Life? O jeito é esperar o agosto chegar logo pra gente conferir esse jogo por completo. Antes da criação de Dragon City, a empresa Social Point já contava com inúmeros jogos em Flash. Entre eles, dois desses jogos foram bem sucedidos também. Dentre eles estavam Social Wars e Social Empires. Dois títulos com mecânicas repetitivas a jogos que eram famosos também, como o próprio Galaxy Life. O objetivo era o mesmo. Você tinha que levantar uma população, no caso Colônias, dando vida a eles, tentando fazer uma base bem sucedida com bons soldados e personagens fortes. Com a diferença em que Social Wars você estava em uma época mais futurista, na qual você podia contar com robôs super desenvolvidos e soldados com habilidades fora do normal. Basicamente o mesmo jogo reesquinado, tá? Estilo soldado... É quase as DLC do Kingdom. ...invernal. E Social Empire também era parecido. Ele mantinha a proposta de construir uma base e tudo mais. Mas nesse, os seus principais soldados ou personagens fortes eram os dinossauros pré-históricos para atacar outras bases e conseguir recursos para a sua. Então, de fato, as mecânicas eram iguais e por conta de funcionar esse tipo de jogo, os mesmos tiveram um devido reconhecimento a empresas que eram iguais... ...se bicho é literalmente um monstro do Warcraft, mano. ...tiveram um devido reconhecimento à empresa Social Point. O Dragon City, nessa época, já contava com inúmeros jogadores também. O único problema desses jogos em si é que eles eram extremamente fáceis de hackear, então as pessoas sempre conseguiam alcançar... Mano, nunca será Adventure Quest. ...os objetivos de forma muito rápida, conseguindo os melhores dinossauros e seres pré-históricos. Não tinha nem necessidade de saquear bases inimigas, porque na sua grande maioria, eram hackeadas também, com inúmeros dragões fortes e tudo mais. Isso fez a empresa entrar em colapso em relação a esses jogos, principalmente pela baixa quantidade de pessoas que compravam os recursos de forma honesta. Então, basicamente, os hackers mataram dois grandes títulos que muitas pessoas jogavam. O mais interessante é que quando esses jogos existiam, você conseguiu obter dois dragões especiais para o Dragon City. Então, como você já deve imaginar, os dois jogos encerraram as suas atividades um pouco tempo depois, por não ter lucro o suficiente para conseguir manter os dois jogos ativos. Mas, quem sabe, algum dia esses jogos não voltem com um sistema de segurança aprimorado. Quando o Facebook lançou um catálogo de jogos em sua plataforma... Pô, esse jogo parece legal, hein? Esse jogo parece legal. ...os inúmeros outros sites já terão a função dos jogos flash. Pô, isso aí parece... Não é... Isso aí não é literalmente... Everhood, não? Para muitas pessoas que não costumavam jogar jogos pelo navegador, foi uma novidade. E é o que eu sempre penso, né? Sempre quando alguma coisa faz sucesso, algumas pessoas aproveitam... Mano, parece Everhood com... Momodora? Como é que é o nome? Momodora, né? ...desse recurso para enganar pessoas ou tentar se sobressair na situação. E com os jogos de navegador não seria diferente? Muitos golpes... Mamadora? ...ou falsos jogos eram colocados dentro da plataforma para enganar as pessoas. Ou até mesmo alguns até eram verdadeiros, mas escondiam por trás inúmeros objetivos obscuros. Principalmente por quem desenvolveu o jogo. Então, provavelmente um dia qualquer você estava lá verificando seu feed de notícias e se deparou com a sua mãe ou sua tia postando imagens de como serão seu filho... Pô, esses jogos que ele tá mostrando atrás parecem irados. São de Facebook? Ou até mesmo com qual famoso você se parece. Achando essas publicações engraçadas e tudo mais. E todos esses tipos de conteúdo... Pera que, esse é a Anitta? Ele é... Ele é sobrinho da Anitta? Parece. Achando essas publicações engraçadas e tudo mais. E todos esses tipos de conteúdos ou aplicativos... Que Anitta? Essa mina não é Anitta? Caraca, que Anitta, caralho. Mano, vocês estão malucos? Essa mina é a Anitta, caralho. Velho. Eu vou jogar essa imagem no Google. E se for Anitta, vocês estão me devendo o teu rabo. Ok? Achei a origem. E se for Anitta, o que é 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 que é? infelizmente se recusam a aceitar que eu nunca erro mano ações engraçadas e tudo mais e todos esses tipos de conteúdos ou aplicativos barra jogos foram responsáveis por filtrar muitas informações pessoais das pessoas já que as permissões que você tinha que dá para conseguir ver com que famoso você se parecia eram basicamente todas ou seja o criador dessas enquetes conseguia o acesso completo de quem você era pouco a pouco essas informações foram se espalhando de que essas aplicações se passavam de um método de roubar informações pessoais mas um método que poucas pessoas têm conhecimento era utilizando alguns jogos mais conhecidos e que não eram de navegador gta san andreas apesar de ter sido lançado em 2004 é incabível o tamanho do seu sucesso então surgiu na biblioteca de jogos um suposto gta san andreas de navegador tipo assim você consegue pensar em uma impossibilidade de rodar esse jogo em navegador pois é bem chamativo hoje em dia na real sim mas tudo né muito fácil causar uma curiosidade nas pessoas no facebook acho que não eu não sei da roda unity no facebook as mesmas incluírem na sua biblioteca de jogos eu mesmo queria é fácil se fosse criança que pássimo gta san andreas era pesado e nem todo mundo tinha condição de jogar mas quando você clicava para jogar antes de ir para a tela do jogo ele pedia acesso a autorizações que eram praticamente as mesmas daquelas enquetes bizarras dando acesso você se deparava com a caralho nossa e dolorosa e triste da sua vida apenas um gif da tela de carregamento do gta san andreas aparecia e depois de sair da tela de loading outro gif aparecia nos mostrando aquela cena inicial em que você aparece no beco com uma bicicleta como eram gifs você não conseguia mexer e se movimentar fazer praticamente nada e como se não bastasse isso algumas pessoas aproveitaram o hype de ter um gta san andreas prontinho para o navegador começaram a gravar vídeos no youtube postando tutoriais de como jogar em sua grande maioria antes de mostrar o tutorial as pessoas passavam o twitter delas e pediam que se inscrevesse nos seus canais do youtube e era basicamente uma forma pura de spam disfarçado né se aproveitando da popularidade e fama que o gta san andreas tem disseram era muito fácil das pessoas caírem nessas conversinhas fiadas ninguém era tão esperto e rápido quanto hoje em dia em relação à internet mas depois de algum tempo aconteceu igual as enquetes foram se espalhando notícias em relação a esses jogos falsos e aos poucos foi sumindo do mapa jogos no snipe e eu citei o gta san andreas porque era o mais famoso mas você pode ter certeza que havia inúmeros jogos de ps2 que eram colocados como jogos de navegador com a mesma intenção e aqui chegamos na parte mais profunda desse iceberg como eu disse não tem muitos tópicos então se não quiser chamar de iceberg sinta-se à vontade mas deixa aí nos comentários qual foi o jogo mais marcante do facebook eu achei que ia ter mais um o que pra você conhecia alguma história que eu contei nesse vídeo com o meu bar meu maior comentário que minha maior dúvida é porque tem um monte de jogo indy nada a ver com o facebook rolando no fundo desse vídeo tenta em baixo outra curiosidade ou mistério que você conhece de algum jogo que era do facebook eu espero que tenha gostado desse vídeo e é divertido gostosinho 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 muito bom 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 nunca decepciona.